O que? Sério mesmo? Não brinca. Isso é incrível! Ah, Stu? Minha nossa. Alguém andou bem ocupado. Seu amigo alemão perguntou se queríamos viver. Isso não me parece viver. Calma, pessoal. Está tudo bem. Ou vai ficar tudo bem. Tá? Meus amigos, velhos e novos. A vitória se aproxima. Elemento 115, Grupo 935, a Horda dos Mortos, o DPL, os Abissais. Tudo isso em breve vai desaparecer. Mas hoje... Hoje vamos comer bem. Tem um mando de comedores de vermes descendo e não temos árvores. Sim, vou contar agora pra eles. Mas eles estão tanto quanto carros curtos que acabaram de acordar. Ei, Stu, pode explicar um pouco mais o que a voz da sua cabeça está falando? Doutor Ponte? Que? Com esse poder e os meios de controlá-lo, podemos ir aonde quisermos. Finalmente, poderemos voltar aos nossos lares, às nossas vidas, às nossas famílias. Serei sincero contigo, Samuel. Não faço a menor ideia do que seja um dispositivo a cartão. Ele não disse que precisa saber o que é, Malco. Só precisa saber construir. Na verdade, meu amigo alemão diz que vai ser flechinha. Uma coisa é confiar em você, Stu. Outra coisa é confiar no seu amigo imaginário. Oh, Rossman. Como tem coragem de dizer isso? Ele é o cara mais contoso do universo inteiro. Quer nos ajudar a salvá-lo. O universo. Obrigado, Sami. Estou comovido. E aí O que é isso? O que é isso? Aquele que perpetua esta loucura Precisa ser Não queria te pedir isso Mas Só você pode fazer Excelente Paramos de congelar nossos rabos Numa cápsula criogênica E agora estamos congelando os rabos fora dela É bem E agora estamos congelando os rabos fora dela